trepidante presidente André Siciliano, eu não vou dizer que me surpreendo, mas eu confesso que me surpreendo, que vossa excelência realmente está com uma energia renovável, nem a Covid derrubou essa disposição combativa. Muito bom André, muito bom. Achavam que a Covid ia te derrubar e olha que eu fui quem mais te advertiu essa história da Covid, falei quatro vezes aqui. Mas olha, muito bom. Queria também, como todos os meus colegas, saudar a Rejane e todos os enfermeiros, saudar a Comissão de Saúde, Marta Rocha, nosso orgulho também, e fazer uma consideração um pouco diferente. André, no Brasil nós estamos vivendo um vírus terrível e um governo central que desune. Fala da gripezinha, briga com os governadores, briga com os prefeitos. Agora está desafiando o poder que o Supremo deu para os prefeitos para definir pequenas atividades comerciais que são essenciais ou não. Vossa excelência faz o contrário, não olha para a divergência, não olha para a política sectária, ajuda os prefeitos, ajuda o governador, às vezes até demais para o nosso gosto, mas ajuda, tem que ajudar também, ele está lá, tem que governar. E ajuda os deputados a aprovarem seus projetos, olha com carinho para cada deputado e agora partilha com todos nós essa iniciativa. Alguns perguntaram para mim, mas vem cá, por que comprar leito de hospital privado? Olha, o secretário de saúde disse ontem para nós, mesmo com todos os leitos dos hospitais de campanha, com todos os leitos, caso União Estado e Município recuperassem esses 1.840 leitos parados, mesmo com todos os leitos privados, não vai dar, não vai dar, vai faltar 5, 10 mil leitos. Então, assim como nós demos recurso para os municípios e demos recurso para o FRJ, minha universidade, eu sou professor com muito orgulho de geografia da UFRJ, eu quero dizer que agora a gente está, não é que a gente está botando dinheiro no hospital privado, a gente está possibilitando o poder público contratar esses leitos, que a lei faculta ele requisitar e contratar, mas tem que pagar. E tem esse diferencial, e vossa excelência deu o exemplo dos valores de São Paulo, dos valores do Espírito Santo. Não é bom ficar claro, a Assembleia não está contratando leito privado, está viabilizando o poder público a garantir esses leitos para salvar. Isso que a gente está falando, não é gripezinha. E essa postura, André, que tanto nos orgulha, faz a diferença e dá o exemplo. É uma postura altiva, propositiva e solidária. Parabéns, Alerj, parabéns, deputados, parabéns, o trepidante líder.